Seatbelt 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 Cinto de segurança Redwine 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 Vinho vermelho Passport 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 Passaporte What hotel are you staying in? 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 Em qual hotel você está hospedado? Beer 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 Cerveja Visa 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 Visto How many bags are you checking in? How many bags are you checking in? Quantas malas você vai despachar? Turbulence 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 Turbulência Do you have any carry-on luggage? Do you have any carry-on luggage? Você tem alguma bagagem de mão? Você tem uma academia, piscina? Departures 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 Voos de partida Street 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 Rua 7 7 7 7 7 7 Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? De onde você é? Avenue 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 Boa noite, ao cumprimentar. Between Entre local O 3 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 4 5 5 6 7 8 10